Música Olá, hoje é sexta-feira, 9 de outubro e o Multiplix Notícias Noite está começando. As rodovias de todo o estado estão se preparando para este fim de semana prolongado pelo feriado de Nossa Senhora Aparecida. De acordo com a concessionária Rio Teresópolis, que administra a BR-116, cerca de 130 mil veículos devem passar pela estrada, que desde a tarde desta sexta-feira conta com um esquema especial de feriado. Esse esquema será mantido até a noite de segunda-feira e todas as obras que interferem no tráfego serão suspensas neste período. Nos dias e horários de maior movimento, a concessionária manterá papafilas na praça principal de pedágio. Já na RJ-116, a expectativa é de que o feriado não altere o trânsito na rodovia. De acordo com a rota, a previsão é que a estrada receba diariamente uma média de 20 mil veículos. A concessionária informou também que manterá à disposição todo o efetivo de atendimento emergencial e que as obras ao longo da via serão suspensas na segunda-feira. Por falar no feriado, o comércio de Nova Friburgo e municípios vizinhos está autorizado a funcionar na próxima segunda-feira. De acordo com a CDL, as empresas têm que assinar um termo de adesão para funcionamento das empresas em datas especiais. Em Nova Friburgo, por conta da bandeira amarela, os estabelecimentos podem abrir das 10 da manhã até às 8 da noite. Nas cidades vizinhas, seguem o horário de funcionamento previsto no decreto municipal. Em Teresópolis, os lojistas que assinaram o termo com os sindicatos também podem funcionar das 11 da manhã às 6 da noite. E neste sábado, o Friburguense torcerá em dose dupla no UFC. Marlon Moraes e Edson Barbosa, naturais de Nova Friburgo, lutarão pela primeira vez num mesmo evento da competição. Os amigos de infância participarão do evento Fight Night em Abu Dhabi. A luta principal será entre Marlon e o norte-americano Korsen de Heggen. No coevento, Edson enfrenta o iraniano naturalizado finlandês, Maquian Amirkani. Os atletas bateram peso nesta sexta-feira. O evento começa às 6 da noite no horário de Brasília, mas o card principal que abrange a luta dos friburguenses está previsto para às 9 da noite de sábado. Marlon Moraes vem de uma grande vitória sobre o brasileiro José Aldo. Já Edson Barbosa vem de três derrotas, duas delas decisões muito polêmicas dos juízes. Toda a equipe da Multiplix estará na torcida por esses dois grandes atletas da região. E mudando de assunto, as aulas presenciais em Teresópolis, na região serrana do Rio, continuam suspensas. Essa foi a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, aceitando o recurso proposto pela Prefeitura de Teresópolis. O desembargador Mauro Dickstein destacou os argumentos de segurança como contaminação, riscos e dados da Covid no município, baseados em estudos técnicos científicos. Dessa forma, a medida derruba a decisão liminar expedida pela Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, determinando o retorno imediato dos alunos teresopolitanos às aulas. Ainda sobre educação, o Ministério da Educação vai prorrogar o prazo para inscrições nas vagas remanescentes do FIET. Isso porque a alta procura no site ocasionou sobrecarga e instabilidade do sistema. Com isso, as inscrições que começaram na segunda-feira e iam até o dia 13 de outubro foram suspensas e um novo calendário será divulgado pelo MEC. Em 2024, será o bicentenário da imigração alemã para Nova Friburgo, mas as comemorações já estão em andamento para essa data tão importante. Nesta sexta, foi dado o pontapé inicial nos festejos, com o lançamento do selo comemorativo da chegada dos imigrantes alemães à primeira colônia do Brasil. Na matéria de Mayara Gaixin e o Arley Freiman, conheça um pouquinho dessa história. Na tarde desta sexta, foi lançado o selo comemorativo da chegada dos imigrantes alemães em Nova Friburgo. O evento é um preparativo para o bicentenário da colonização alemã na cidade, que vai acontecer em 2024. Nós estamos preparando várias comemorações através desses anos que são por vir. Não é só no último ano de 2024, não. Nós estamos resgatando a cultura alemã, as verdades sobre a história da colonização alemã em Nova Friburgo e no Brasil. E a gente pretende, em 2022, lançar mais um selo, em 2023, lançar outro. E a gente vai comemorando, né? O cônsul adjunto da Alemanha esteve presente na cerimônia. É absolutamente um marco para comemorar os 200 anos da primeira colonização alemã, que vai acontecer dentro dos próximos... vai acontecer em três anos. Nova Friburgo é considerada a primeira imigração alemã do Brasil. Mas você conhece a história desses imigrantes? Tudo começou há 196 anos, quando cerca de 360 alemães chegavam à cidade. Essas pessoas que vieram para Friburgo, esses imigrantes, eles deveriam ser tanto camponeses quanto guerreiros. Mas por questões de arranjamento dessas famílias, chegaram aqui e a maioria eram, de fato, camponeses. Um grupo deles ficou no Nordeste brasileiro, outro grupo chegou em Nova Friburgo. Algumas famílias suízas saíram da cidade e entraram essas famílias alemãs no lugar e começaram a criar a sua própria comunidade, com a sua própria identidade. E essa identidade está presente em cada pedacinho da história de Nova Friburgo. Além da cultura e dos costumes, os alemães contribuíram para a economia do município. A RendaESARP e outras empresas, outras fábricas, foram criadas pelo que a gente chama de trindade teutônica. É um grupo de empresários alemães que queriam desenvolver a cidade. E aí, com certeza, a imigração alemã contribuiu economicamente para Nova Friburgo. Toda essa questão da disciplina do trabalho, de cumprimento de regras, de uma espécie até de militarização do processo econômico, do processo produtivo, ajudou muito a cidade a se desenvolver. E o desenvolvimento não parou por aí. Os colonizadores alemães também deixaram de herança as próprias crenças. A Igreja Luterana de Nova Friburgo foi fundada por imigrantes alemães em 1824 e é um marco na história do Brasil, sendo a mais antiga comunidade luterana oficialmente autorizada a funcionar no país e em toda a América Latina. Entre os imigrantes alemães estava o pastor Oswald Sauerbram, que veio a ser o primeiro da cidade. A presença dele foi de extrema importância para os colonizadores. O diferencial com o pastor Luterano é que esses imigrantes tinham um suporte. E quando eu digo suporte, não somente espiritual, mas social, também mental, psicológico. Eles trazem junto inários em alemão, bíblia em alemão. E os primeiros cultos que eles realizam, obviamente, é em língua alemã. Isso dava para eles, com certeza, um grande conforto. E a comunidade luterana se expandiu cada vez mais. No memorial da igreja, bíblias alemães, fotografias e objetos pessoais relembram a trajetória da comunidade no município. Inclusive, as vestes litúrgicas de Martinho Lutero, que até hoje são usadas pelos pastores quando celebram os cultos. Curiosamente, a igreja luterana é popularmente conhecida pelos friburguenses como Igreja dos Alemães. E hoje, fazendo jus à cidade criada por colonizações de diferentes países, o espaço é para todos. Não tem como negar esse fato histórico, identitário, mas que atualmente a comunidade luterana não é apenas de alemães, mas de que sim, houve uma saudável e necessária miscigenação. Se já começaram os preparativos, isso significa que há muita comemoração até 2024. E assim a gente termina o Multiplix Notícias desta sexta-feira. Você confere essas e outras informações sobre a região serrana do Rio a qualquer hora no portal multiplix.com. Eu espero você no Multiplix Notícias da Semana. Uma boa noite e até lá!